Se você está registrando um veículo zero quilômetro no estado de São Paulo pelo portal do DETRAN e precisa gerar a guia de pagamento do IPVA, essa guia você consegue gerar no portal da Secretaria da Fazenda. Acessando o portal da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, eu deixei o link na descrição, nesse menu, ao lado direito, na aba Cidadão, você deve selecionar a primeira opção, IPVA, Impostos sob Propriedade de Veículo Automotores. Feito isso, você deve rolar a página e na seção Pagamentos e Consultas, você deve selecionar a opção Veículo Novo. Feito isso, nós vamos rolar a página mais uma vez e na seção Emissão de Guias de Pagamento, vamos clicar em Consultar. Depois, vamos deixar selecionado essa opção Veículo Novo, Zero Kilômetro e Locadoras. Logo abaixo, a procedência do veículo, se é nacional ou importado. Essa orientação você tem na nota fiscal. Eu vou deixar selecionado da forma como está. Logo abaixo, vamos selecionar a espécie do veículo. Se você ficar com dúvida na classificação do seu veículo, escreva nos comentários. Feito isso, nós vamos digitar os dados do veículo. O campo Renavan, você deve deixar sem preenchimento. Placa é a placa que você já escolheu lá no portal do Detran, conforme mostrei no vídeo anterior. Se você ainda não viu esse vídeo, eu deixei um link na descrição e também no final desse vídeo que você está assistindo. Aqui é muito importante que você digite a placa corretamente, pois o valor do IPVA é vinculado exclusivamente à placa. E o pior de tudo é que se você digitar a placa errada, o sistema vai aceitar. Porém, o valor não será vinculado ao seu veículo. Aí você terá que pagar novamente. Você até consegue restituição desse valor pago incorretamente, ou transferir esse valor da placa errada para a placa correta. Porém, é um processo burocrático e demorado. Portanto, sugiro muita atenção. Confira várias vezes se for preciso antes de concluir. Mais abaixo, essas opções vamos deixar assim mesmo. E vamos clicar em consultar. Depois disso, vamos preencher o formulário eletrônico, conforme os dados da nota fiscal. Nesse primeiro campo, marca, você deve encontrar a marca do seu veículo. No próximo campo, o modelo, conforme os dados da sua nota fiscal. Depois, combustível, a espécie e depois a categoria. Não sendo o seu veículo destinado ao transporte remunerado de passageiros e nem de carga, você deverá selecionar a opção particular. Depois, você deve digitar o código de chassi do seu veículo. E isso você também encontra na nota fiscal. Depois, ano de fabricação e município, que seria o município onde você vai registrar o veículo e o número de passageiros. Sendo um automóvel, eu vou selecionar a opção 4 ou mais. Mais abaixo, os dados da nota fiscal. Número da nota fiscal, valor da fatura e data de emissão da nota fiscal. Feito isso, é só clicar em consultar. Agora, você deve selecionar a forma que deseja realizar o pagamento. Você tem a opção de pagamento em parcela única e pagamento parcelado. Caso opte por essa forma de pagamento, é só você selecionar essa opção e depois clicar em gerar guia de pagamento. E pronto, aí está a sua guia de pagamento do IPVA. Porém, observe que foi gerada apenas a guia da primeira parcela do IPVA. Dessa forma, eu aconselho você, depois de imprimir essa guia ou salvar em PDF para pagar posteriormente, eu aconselho você a retornar, clicando em voltar e selecionar a opção 2ª e 3ª parcela e já gerar essas guias para facilitar esse pagamento nos próximos meses. Veja aí a 2ª e a 3ª parcela. Gerada a guia de pagamento, seja pagamento parcelado ou cota única, é só pagar e encaminhar o comprovante de pagamento conforme ensinei no vídeo anterior. O vídeo é esse, que está aparecendo para você no canto superior do lado esquerdo. E eu também deixei um link na descrição, caso precise. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.